Hello everyone! How are you today? Are you alright? Yes? I hope so! Espero que sim! Let's start one more class. Today we're going to talk about demonstrative pronouns. Que são os pronomes demonstrativos? Mas, ok, don't worry about the names, just let's see some examples. Vamos lá, a gente não precisa se preocupar com os nomes, apenas a teacher vai demonstrar para vocês. Demonstrative, que são os pronomes demonstrativos, porque a gente demonstra, mostra, explica ou aponta. Nós vimos em vários vídeos anteriores, através de exemplos, usar essa palavra aqui. This, this, this em inglês é este ou esta. Por exemplo, a frase mais utilizada ultimamente tem sido what's this ou what's it? What's this? O que é isto? Então, isto ou este ou esta é para mostrar um objeto que está próximo da gente. Se esse objeto está próximo, eu falo this, por exemplo, this book, este livro. Mas, se o objeto está longe, eu vou usar that, 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 that é aquele, aquela ou aquilo. Se eu tiver que apontar, that chair, aquela cadeira, that person, aquela pessoa. Se eu disser, this person, esta pessoa. Mas, se eu disser, that person, aquela pessoa. Eu tenho que apontar. Mas, também nós temos o plural, estes ou estas. Nós vamos usar these. These, these, these é o plural. Estes, estas, estas canetas. These pens, these books, these dolls, these toys. Estes, estes, estes bonecas, estes livros, estas canetas. Então, é usado these. Estes ou estas. E eu tenho o plural do aquele que a teacher, ou que nós, no caso, temos que apontar. Those, que é essa palavra aqui. Those, 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 que é aqueles, aquelas. Se eu disser assim, aquelas pessoas, those people, aquelas cadeiras, those chairs, aqueles carros, those cars. Aqueles, aqueles, aqueles o quê? Dá uma ideia para a teacher. Aqueles brinquedos. Those toys. Aquelas casas lá. Those houses over there. Então, tudo que eu tenho que apontar, está longe. Eu vou usar estes dois aqui. That, quando é um objeto apenas, uma coisa apenas. Mas, se tiver mais de um, eu vou usar those. Então, se eu falar um só, mencionar um objeto. That, aquele, aquela. Aquela casa. That house. Aquelas casas. Those houses. A mesma coisa acontece se eu tiver objetos perto de mim. Se eu tiver apenas um objeto, eu vou falar assim, por exemplo, esta é minha bicicleta. Eu vou usar this is my bike. Estas são minhas bicicletas. These are my bikes. Então, plural. These, singular, this. Olha a pronúncia. O I, ele tem um som meio de E. This. E o finalzinho é de S. Já o de baixo, o som, embora escreva com E em português, o som é de I em inglês. The. The. Mas o som é di. These. These. E o finalzinho é o som de Z. Então, de cima, this. E o de baixo, these. Se eu disser, essas, estas bolas, aqui pertinho de mim, these balls. Mas se eu tiver apenas uma, this ball. Ok. Então, são exemplos de como a gente aponta, demonstra, se refere a objetos ou pessoas que estão próximos de nós e que estão longe de nós. Então, se eu tiver, this, significa que está perto, ó. Escrito near. Near. This is an apple. Esta é uma maçã. Olha a mão pertinho da maçã. This is an apple. Mas se eu tiver uma maçã longe de mim que eu tenho que apontar, olha, a mão está longe. Então, eu vou usar that, that, far. Ó, está escrito far, que é longe. That is an apple. Aquela é uma maçã. Mas se eu tiver várias maçãs aqui pertinho de mim? Então, eu vou usar these, plural, ó. Near, perto. Está bem pertinho a mão do saco de maçã. A bag of apples. These are apples. These are apples. Essas daqui são maçãs, ó, pertinho, então. Mas se as maçãs estiverem longe? Eu vou usar those. Far, ó. Far é longe. Those are apples. A mãozinha está longe do saco de maçãs. Those are apples. Those, aquelas ali no saco são maçãs. Então, those, eu tenho que apontar. Está distante, é plural. Ok. Now, I'm gonna show you some images and you have to help me describe if it's near or far. Se a imagem está perto ou longe. Look at here. Ó, a mão está bem próxima aqui. Balls. Yes. Just one ball? No. More than one. Let's count. One, two, three. Three balls. Então, eu vou usar o plural pertinho. These are balls. Ok? Porque são mais de uma. These are balls. Estas são bolas. And this one here. Look how cute. A cute elephant. The hand is near the animal. So, I say, this is an elephant. This is an elephant. Este é um elefante pertinho. And this one here. A mãozinha está apontando. Então, está longe. These. These não. É those. Porque está longe. O que são esses daqui? Vamos explorar primeiro a imagem. O que que são? São? Easter eggs. Ovos de Páscoa. Let's count. One, two, three. So, it's more than one. And I have to point. So, I use those. Those are Easter eggs. Aqui eles são ovos de Páscoa. Ok. And this one here. Do I have to point? Eu tenho que apontar? Porque está longe? Yes. É mais de um objeto? Ou uma pessoa? Não. Only one. Esse aqui é só um. Então, that. That is a boy. That is a boy. Aquele é um menino. And this one here. It's very near. Olha, está bem pertinho. Então, a mão está bem perto do objeto. Is it only one? É apenas um? No. More than one or? Several. Vários deles. So, these are presents. These are presents. Estes são presentes. These are presents. And this one here. Look. Is it near or far? Está perto ou longe? Near. Então, eu uso this. Porque é apenas um. Only one. This is a chair. This is a chair. É uma cadeira. This is a chair. Esta é uma cadeira. This is a chair. Nós usamos muitos para objetos. E pessoas também. Sem problema algum. This one here. Is it near or far? Está perto ou longe? Far. Longe. Porque eu tenho que point. Se eu estou pointando a um objeto, eu uso that. Se é apenas um. And those. Se é mais do que um. Então, em este caso, apenas um bed. So, that is a bed. That is a bed. Aquela é uma cama. That is a bed. And this one here. Near or far? Far. Is it only one object? Or two or more than one? Two. So, it's plural. Those are socks. Aquelas são meias. Oh, I can say. Those are red and white socks. Aquelas são meias brancas e vermelhas. Those. Porque é plural e está longe. And this. Very near. Está bem pertinho. E é um só? Apenas uma imagem? Uma figura? Yes. Então, eu digo. This. This is a cat. This is a cat. Only one. And this one here. More than one or just one? More than one. And it's very near. Está bem pertinho. Então, These are pencils. These are pencils. Estes são lápis. Blue pencil, yellow pencil and red pencil. These are pencils. And here. Near or far? Perto ou longe? Far. So, I use those. Because there are more than one. In this case, two. To what? Dois o quê? Dolphins. Two dolphins. So, if I say. Aqueles lá são golfinhos. Em inglês eu digo. Those are dolphins. Those are dolphins. Ok? Another one. What's this? This is a bat. Este é um morcego. Olha aqui. A gente já está falando this. Porque olha o meu dedo. Perto do animal. Essa mãozinha está longe do animal. Então, eu tenho que falar that. Yes. That. Porque é apenas um. Então, that is a bat. That is a bat. Mas se a mãozinha estivesse perto, bem pertinho, eu iria usar this. This is a bat. But, mas está longe, então, that is a bat. And here, this is a bear. This is a bear. Por quê? This is? Porque tem um só e está pertinho. Bear, urso. Se eu disser, então, este é um urso. This is a bear. This is a bear. What about this? Two pens, right? Duas canetas. Near or far? Perto ou longe? Far. Olha a mãozinha longe apontando. Se tivesse apenas uma caneta, seria... That is a pen. That is a pen. But I have two pens. So, I say those. Those are pens. Those are pens. Lembra do P? O som do P? And the last one? Near or far? Far. And what's that? That is a lamp. That is a lamp. So, I point because it's just one object. That is a lamp. That is a lamp. É uma lâmpada ou uma luminária. A lamp. A table lamp. Uma luminária de mesa. Ok? So, that was it for today's class. I hope you keep studying and watching our videos because the more you watch our videos, the more content you acquire and your English will become better and better. A teacher espera que vocês assistam nossos videos quantas vezes vocês quiserem. Porque quanto mais vocês assistirem os videos, mais vocês vão praticar, treinar o listening, treinar o speaking, tá bom? Isso vai abrir os ouvidos e vai melhorar bastante o inglês de vocês. Então, as vezes a gente coloca um vídeo, não quer dizer que vocês vão assistir apenas uma vez. Pode assistir quando... Eu sei que é corrido, é puxado, em casa não é fácil. Mas quanto mais vocês tiverem exposição e mais contato com o inglês, melhor vocês vão ficar na língua que a gente está estudando, ok? E logo teremos mais conteúdo sobre esse assunto. Então, the more you watch, the more you learn. Bye, bye! See you next time!